Você sabia que intestino preso pode ser sintoma de uma DST comum? Olá, eu sou o Dr. Camisinha. A minha luta é contra a AIDS e as DSTs. Caso você tenha uma alimentação equilibrada, rica em fibras e consumir grandes quantidades de água, mas mesmo assim você ainda sofre com o intestino preso, talvez você deva procurar um médico e realizar exames para identificar as razões do problema, que pode até estar relacionado com uma doença sexualmente bastante comum. Sabe qual é? Eu estou falando da herpe genital, segundo um estudo da Universidade de Yale. Você gostou de saber disso? Inscreva-se no canal, compartilhe, comente e não se esqueça. Antes do prazer, use a cabeça. Previna-se! Olá, eu sou o Dr. Camisinha. A minha luta é contra a AIDS e as DSTs. E hoje eu vou responder uma das perguntas que eu mais recebo todos os dias. Quais são os sintomas do HIV? Ao contrário do que muita gente pensa, ser portador do vírus HIV não é igual a ter a AIDS. Para o diagnóstico da AIDS, é preciso, além da presença do HIV, a existência de pelo menos uma doença causada pelo quadro de imunossupressão que o vírus provoca. Portanto, o HIV é o vírus e a AIDS é a doença provocada por esse vírus. É possível ser portador do HIV por muitos anos antes da doença AIDS se desenvolver. Quando ocorre a infecção pelo vírus causador da AIDS, o sistema imunológico começa a ser atacado. E é na primeira fase, chamada de infecção aguda, que ocorre a incubação do HIV. Tempo da exposição ao vírus até o surgimento dos primeiros sinais da doença. Esse período varia de 3 a 6 semanas e o organismo leva de 30 a 60 dias após a infecção para produzir anticorpos anti-HIV. A maioria dos pacientes que se contamina com o HIV desenvolve sintomas de infecção aguda. O problema é que o quadro é tão inespecífico e, em alguns casos, tão leve que a maioria dos pacientes não se recorda de tê-lo tido. Os sintomas mais comuns da infecção aguda pelo HIV é a febre, de 38 a 40 graus, que ocorre em mais de 80% dos casos. Também são mais comuns faringite, sem aumento das amígdalas e sem a presença de pus. Manchas avermelhadas na pele, que ocorrem de 48 a 72 horas após o início da febre e costumam durar entre 5 e 8 dias. Este HASH costuma se apresentar como lesões arredondadas, menores que 1 centímetro, avermelhadas, com discreto relevo e distribuídas pelo corpo, principalmente no tórax, pescoço e face. Também podem acometer solas dos pés e as palmas das mãos. Aumento de linfonodos, que são ínguas, principalmente nas axilas e no pescoço. Dores articulares, musculares e cefaleia. Diarreia, suores noturnos e emagrecimento. Caso você teve uma relação de risco e está apresentando esses sintomas, procure um posto de saúde e faça os exames. A prevenção é sempre o melhor remédio. A cada 20 minutos, uma pessoa pega o vírus HIV. E nós só iremos mudar esse quadro com uma educação forte a partir dos 12 anos de idade. E esta é a minha missão. Você gostou de saber disso? Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.